Que saudades da família, dos amigos, dos colegas, dos beijos, dos abraços, dos carinhos, do toque, das reuniões na sexta-feira. De repente, tudo virou do avesso e mudou a nossa rotina. Logo a gente que não dava muita bola pra isso, que deixava tudo pra depois. Ou inventava desculpas por falta de tempo. Pois é, a gente nunca tinha tempo. E agora, mesmo sem querer, é hora de ficar afastado. Tudo vai passar e ficaremos juntos. Deixaremos a falta de tempo e as desculpas de lado. Todos juntos, porém separados. Por uma causa só.